A Câmara dos Deputados aprovou por 379 votos o texto base da reforma da Previdência. E você sabe como esse tal de texto base afeta a sua aposentadoria? Fica comigo que eu vou explicar direitinho pra você nesse vídeo. O texto base definiu novas regras pra aposentadoria, como a idade e o tempo mínimo de contribuição. Mas bora conhecer isso melhor caso a caso. Trabalhadores do setor privado, olha só, a idade mínima pra se aposentar agora é de 65 anos para homens e de 60 para mulheres. E o tempo mínimo de contribuição passa a ser de 15 anos para ambos, ou seja, homens e mulheres. Já no caso dos servidores públicos, a idade mínima para solicitar a aposentadoria é de 65 anos para homens e de 60 anos para mulheres. A diferença aqui tá no tempo de contribuição, que passa a ser de 25 anos tanto para homens quanto para mulheres. Trabalhadores rurais. A idade mínima para se aposentar é de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres. O tempo de contribuição passa a ser de 15 anos para ambos. Professores, olha só, a idade mínima para solicitar o benefício da previdência passa a ser de 60 anos para homens e 57 anos para mulheres. Já o tempo mínimo de contribuição é de 25 anos tanto para homens quanto para mulheres. Policiais federais, agentes penitenciários e sócio-educativos passam a ter a idade mínima de 55 anos para solicitar o benefício da aposentadoria, tanto para homens quanto para mulheres. E o tempo mínimo de contribuição é de 30 anos também para ambos os sexos. E quais são as regras de transição? O texto base prevê cinco regras de transição, todas aplicadas ao setor privado. Apenas a última pode ser considerada pelo setor público. A regra 1 é a da soma dos pontos. Para obter a aposentadoria integral, o trabalhador deve somar a sua idade com o seu tempo de contribuição. O valor total deve ser de 96 anos para os homens e de 86 para as mulheres, a contar a partir de 2019. Se a soma não atingir o total estabelecido, cada ano a mais trabalhado também representará um ponto a mais na conta final do trabalhador. E aí ele pode então, se quiser, optar por atingir o seu total para receber o valor integral do benefício. Além disso, é preciso também ter o tempo mínimo de contribuição de 35 anos para homens e de 30 anos para as mulheres. Regra 2. A da idade mínima. Nesse caso, a idade mínima para solicitar o benefício da Previdência é de 61 anos para os homens e de 56 para as mulheres, subindo meio ponto por ano. Já o tempo mínimo de contribuição é o mesmo da regra anterior, ou seja, de 35 anos para os homens e de 30 anos para as mulheres. Já o tempo de transição é de 8 anos para os homens e de 12 anos para as mulheres. Regra 3. É para quem está prestes a se aposentar. O trabalhador pode optar por se aposentar sem a idade mínima necessária. No entanto, ele terá que pagar um pedágio de 50% do tempo que falta, aplicando o fator previdenciário. Ah, e a regra só vale para as pessoas que estão há 2 anos da aposentadoria, ou seja, aquelas que estão perto ali de atingir os 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos para os homens. Mas vamos clarear um pouco essa situação aqui. Digamos que uma mulher tenha contribuído 29 anos, ou seja, falta apenas 1 para ela solicitar seu benefício da previdência. Agora, pagando esse pedágio de 50%, na verdade, ela vai ter que trabalhar 6 meses para além do tempo que está faltando, ou seja, 1 ano e meio. Regra 4, a da aposentadoria por idade. Para homens de 65 anos, o tempo mínimo de contribuição subirá de 15 anos em 2019 para 20 anos em 2029, ou seja, um aumento de 6 meses por ano. Já no caso das mulheres, o tempo de contribuição não muda, fica fixo em 15 anos. A mudança vem na idade mínima, que começa com 60 anos e sobe 6 meses por ano até atingir 62 anos em 2023. Regra 5, também da aposentadoria por idade. Também é uma regra que permite a aposentadoria de homens com 60 anos e de mulheres com 57 anos, além do tempo de contribuição de 35 anos para homens e de 30 anos para mulheres. No entanto, como tudo tem um porém, neste caso, é preciso pagar 100% de pedágio no tempo que falta. Ou seja, se faltam 3 anos, o profissional terá que trabalhar 6 para poder se aposentar. O lado bom é que essa regra descarta o fator previdenciário e pode ser aplicada tanto no setor público quanto no setor privado. Bom, esses são os principais pontos do texto base da reforma da Previdência. De cara, pode parecer, assim, super complicado. Mas, aos poucos, as coisas vão clareando. Fica tranquilo. E aqui vai uma dica esperta. Se você faz parte do grupo de transição, avalia cada regra para saber qual é a mais vantajosa para a sua situação, beleza? 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 Beleza?